Alô? É o quê? A Noah tá escondendo algo de todos? Mas peraí, como é que você conseguiu esse número? O quê? Do mesmo jeito que você conseguiu o número da emoji na internet? O número da emoji foi vazado na internet? Que isso, rapaz? Números vazados, segredos bem guardados... Pois é, galera, isso é coisa das liars. Frilly Little Liars, escola de verão. Então, temos aí algumas informações sobre a segunda temporada de PLL, né? Que mudou o seu nome aí, né? Mas eu já trouxe aqui também no canal, vou deixar pra vocês. Bom, então, sem mais delongas, depois da vieta, vamos saber um pouco mais dessas informações. Vamos que vamos. E aí, galera? De boa? Espero que sim. Aqui é o Bob, e é o seguinte... PLL, escola de verão. Temos novas informações, porém, porém, vamos tratar isso aqui apenas como rumores. Pois, até então, não temos nada de forma oficial. Beleza, galera? Tendo isso em mente, simbora. Vamos lá. Vamos começar, então, aqui pelo vazamento, né? O suposto vazamento do número de telefone da emoji, que é a protagonista ali, principal, né? Entre as liars, não são cinco, mas a emoji ali, ela vem dizer, é o foco da trama, né, galera? Então, pode ser que esse vazamento aí venha ocorrido e vai ser o começo, né? O desenrolar da trama da segunda temporada, né? Vaza ali o número da emoji, aí começam as ameaças e tudo mais. Pode ser aí, né, o ar voltando, né? Quem sabe. Quanto a esse segredo, né? Como eu disse, não há informações, mas especulam-se, né, na internet aí, que ela possa ser gay ou bissexual. Então, essa é a especulação aí desse possível segredo da Noah para a segunda temporada de PLN. E essa notícia aqui, ela no caso é oficial, né? O Ash, ele agora é um personagem fixo, né? Um personagem que faz parte do elenco principal da trama. Outra notícia também, que ainda por enquanto não é oficial, né? São que os eventos da primeira temporada são referidos agora ali na cidade como o Massacre de Millwood. E essa parte aí, galera, até faz sentido, apesar de não ter nada confirmado ainda. Mas faz sentido, se você parar para pensar, na primeira temporada, tivemos muitas referências, né? A vários filmes de terror ali. Então, na segunda temporada, eles vão manter isso, provavelmente, essa pegada aí de referências a filmes de terror. Filmes, séries e outras coisas aí de terror, né? Essa aqui é uma clara referência, né, pra mim, uma clara referência ao Massacre de Woodsboro, né? Do filme Pânico. Então, acredito sim que essa notícia seja, de fato, real. Outros rumores também, né, apontam aí possíveis dois novos personagens, com o nome de John e Jennifer, né? Só que os nomes podem mudar e ainda não se sabe quais serão os possíveis atores, né, que vão interpretar aí esses personagens. A data, né, o início das gravações, provavelmente, vão ter início em abril. E o término, né, aliás, o término não, galera. Possivelmente, nós teremos já disponível para assistir, para o público assistir na HBO Max, ali para setembro, novembro, enfim. Bom, segundo os rumores, tá, galera? Então, é isso. Essas foram as notícias. Lembrando, levem como rumores. Não tem aqui quase nada de oficial, exceto o que eu falei ali do Ash, né? E ele já foi confirmado aí como elenco fixo, né, parte do elenco fixo. E, no mais, acho que é isso. Então, galera, tem vídeo de PLL aí, né, o original sim, o pecado original, né, o novo pecado. É isso. A primeira temporada, né, tem playlist aqui no canal. Enquanto não chega a segunda, vocês podem dar aí uma olhada na playlist. E, é claro, eu vou trazer todas as informações que forem surgindo aí ao longo dessa nossa espera e também durante a série e depois também. Então é isso, galera. Gosta de PLL? Se inscreva no canal, ative as notificações para receber tudo em primeira mão aqui no canal de Bob, galera. Deixe aquele seu like também para fortalecer o engajamento do canal. Agradeço a sua audiência e a sua paciência. Até o próximo vídeo. E fui que fui. Ace está voltando. É de A. Você acha que está terminando? Ou está em seguida? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto